Oi crianças, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha só, a nossa aula de hoje é uma contação de história. Vocês gostam de história? Então se prepara para ouvir uma linda história. Agora nós vamos falar com o Papai do Céu e agradecer a ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas, tá certo? Vamos lá? Junta a mãozinha, fecha o olhinho e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Abençoa a minha família, os meus coleguinhas, abençoa a nossa tia, em nome de Jesus. Amém! Amém! Muito bem! Agora nós vamos cantar uma musiquinha. Para nós cantarmos essa musiquinha, você vai colocar a perninha de borboleta. Só que agora a sua perninha vai virar uma canoa. Lembra que nós fazíamos na sala uma canoa? Porque quando a tia disser vai virar, que virou, você vira a canoa, tá certo? Vamos colocar uma musiquinha para cantarmos. Vamos lá? Dançando, hein? Cando e marinho. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Viam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo e o bote quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Viam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo e o bote quase virou. Uh, vai quebrar um índiozinho, ó. Uh, 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 uh. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Viam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo e o bote quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Viam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo e o bote quase virou. Quase que o nosso bote virou. Não foi? Muito bem. Legal, né? Deu pra dar uma acordada, deu pra dar uma animadinha, né? Olha a nossa caixa de história, como ela está linda. A nossa história de hoje é uma história bem conhecida. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nessa história. Aqui tem um castelo. Se tem castelo, provavelmente a nossa história deve ter uma princesa. O que vocês acham? Do outro lado tem uma floresta. Qual será a história? Deixa eu mostrar uma dos personagens. Agora todo mundo descobriu, não é? Branca de Neve. A história da Branca de Neve. Branca de Neve era uma menininha muito amável. Ela morava nesse castelo. O nome dela era Branca de Neve porque ela era muito branquinha, parecendo com a neve. Então, foi por isso que ela ganhou esse nome, Branca de Neve. Ela morava no castelo junto com a sua madrasta. A sua madrasta morava junto com ela no castelo. Todos os dias, a madrasta da Branca de Neve se olhava no espelho e falava. Espelho, espelho meu, existe nesse mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia. Não, você é a mais bela deste reino. E ela ficava muito feliz e contente. Certo dia, o espelho conheceu a Branca de Neve. Sim, ele conheceu a Branca de Neve. Quando a rainha chegou lá e perguntou para o espelho. Espelho, espelho meu, existe nesse reino alguém mais bela do que eu? Então, o espelho respondeu. Sim, a Branca de Neve é mais bela que você, minha rainha. A rainha ficou muito furiosa. Ela ficou com muita raiva e, ao mesmo tempo, com muita inveja da Branca de Neve. Porque ela queria ser a mais linda do reino. Então, ela fez com que o caçador levasse a Branca de Neve para o meio da floresta e deixasse-a perdida. A Branca de Neve não sabia onde estava e ficou perdida na floresta. A rainha achava que, com isso, o espelho não ia saber que a Branca de Neve e não ia mais dizer que a Branca de Neve era mais bela do que ela. Porque a Branca de Neve estava distante, desaparecida. Então, ele não ia mais falar isso. A Branca de Neve estava perdida quando, então, ela encontrou uma casinha muito pequenininha e ela resolveu bater na porta. Toque, toque! Mas ninguém apareceu. Ninguém abriu a porta. Então, ela, ó, abriu a porta, entrou na casinha para ver quem morava dentro. Quando ela entrou, viu tudo muito pequenininho, sofá pequenininho, uma mesinha pequenininha. Ela achou tudo muito estranho. Então, ela resolveu sentar um pouco. Só que ela estava tão cansada, tão cansada de andar perdida pela floresta que acabou adormecendo. Ela dormiu. E então, os donos da casinha que estavam trabalhando chegaram em casa. Eles eram conhecidos como os sete anões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete anões. Quando eles chegaram em casa, que abriram a porta, viram a Branca de Neve deitada no sofá. Eles ficaram admirados, olhando a beleza daquela garota. Então, a Branca de Neve despertou do som. Quando ela acordou, ela deu um grito. Desesperada, com medo. E aí, eles acalmaram ela e disseram que a casa era deles. Ela fez logo a amizade, contou o que tinha acontecido e eles cuidaram logo da Branca de Neve. No outro dia, os sete anões saíram para trabalhar e avisaram a Branca de Neve que ela deixasse a porta bem trancada porque era muito perigoso ficar sozinha lá na floresta. E eles temiam que alguma coisa pudesse acontecer. Mas, a Branca de Neve estava tão grata, tão grata pela atitude que eles tiveram de deixá-la em sua casa que ela foi dar uma organizadinha na casa. Só que, quando a Branca de Neve estava na frente da casa, conversando com os animais, eis que apareceu uma senhora. Mas, era a bruxa má disfarçada. A Branca de Neve ofereceu para a Branca de Neve uma maçã. Mas, não era feita essa não, viu? Era uma maçã bem feiosa. Mas, a Branca de Neve nem percebeu. Porque, a maçã estava enfeitiçada. Era a matrasta que tinha se transformado em uma senhora. Porque, ela estava com muita inveja da Branca de Neve. E, ela ainda percebia que a Branca de Neve estava por perto. Então, quando a Branca de Neve deu uma mordida na maçã, ela caiu no sono profundo. A rainha malvada voltou para o castelo, muito contente, achando que agora só ela era a mais linda do reino. Branca de Neve ficou adormecida. Os sete anões, quando voltaram para casa, tentaram acordar a Branca de Neve. Mas, desesperados, não conseguiram. Ela continuava dormindo. Só um príncipe conseguiria acordar a Branca de Neve. Então, eles procuraram por toda a floresta um príncipe que pudesse acordar a Branca de Neve. E foram para o reino. Chegando lá, encontraram um belo príncipe que se dispôs a beijar a sua amada. Quando o príncipe chegou, logo encontrou a Branca de Neve. Quando ele a abraçou, ela despertou do sono. E lá no castelo, a bruxa malvada estava toda feliz, havia em frente ao seu espelho. Quando ela colocou e perguntou ao espelho, Espelho, espelho meu, existe nesse reino alguém mais linda do que eu? O espelho responde, Sim, a Branca de Neve. Como assim? Ela comeu a maçã, ela nem existe mais. Muito brava, ela falou com o espelho. E o espelho disse, Não, a Branca de Neve está viva. O príncipe a salvou. Ela, de tanta raiva, quebrou o espelho, ficou muito furiosa. Mas a Branca de Neve voltou para o castelo e tomou o seu reino, onde ela viveu feliz para sempre com o príncipe. Gostaram da história? Bem legal, não é? Agora, eu quero ver que vocês estavam realmente prestando atenção na história que a Ti estava contando. Quantos anões a tia falou na historinha? Quantos anões? Hum, quantos? Sete? Tenho certeza. Vamos contar? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, e agora? Seis, sete. Quantos anões na história? Sete anões. Muito bem. Esse aqui é o número sete. Na historinha que a tia contou, tinha sete anões. Muito bem. Agora, vocês estão vendo aí a minha árvore. Quantas maçãs tem na minha árvore? Quem sabe me dizer? Quantas maçãs? Eu espero vocês contarem. Vamos lá? Vou ajudar, tá bom? Quando eu tocar na maçã, você vai contando comigo. Ok? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas maçãs? Uma, duas, sete. Muito bem. Na minha árvore tem sete maçãs. Agora, eu vou mostrar a vocês uma atividade que vocês podem estar fazendo em casa com a ajuda de um adulto. A tia usou copinhos descartáveis, aqueles copinhos de café. No fundo, eu coloquei os números. Ó, um, dois, que número é esse? Cinco, sete, seis, três, quatro. Você vai colocar no fundo do copinho os numerais e em outra folha, você vai colocar, fazer círculos e colocar a quantidade. Olha que brincadeira bem legal. Aí, você vai contar a quantidade e procurar o número correspondente no fundo do copo. Vamos lá? Eu vou começar e aí, em casa, vocês fazem comigo, tá certo? Vamos lá? Nesse primeiro círculo, qual a quantidade de pontinhos? Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual o copinho do número seis? Esse? Não! Número seis, esse. Coloca o copinho aqui. E esse outro? Um, dois. Copinho de número dois. Qual a quantidade desse outro? Um, dois, três, quatro. Vamos procurar o número quatro. Vamos procurar o número quatro. Esse é o número quatro? Não! E esse? Esse é o número quatro. Coloca aqui. E aqui? Qual a quantidade de pontinhos? Um. Vamos colocar o copinho de número um. E vamos contar aqui? Um, dois, três. Copinho de número três. Muito bem! E aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. E esse? Que número é esse? Esse aqui é o número sete. Quantos pontinhos tem aqui? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha que brincadeira legal. E aí depois você mistura os copos novamente e vai fazendo a contagem da quantidade e procurando o numeral e colocando no local. Gostaram? Façam em casa. Brinquem bastante. Tá certo? E mandem as fotos que eu quero ver. Na atividade do livro, vocês vão abrir lá na parte de numerar, na página 32, e vão colocar a quantidade correspondente aos pontinhos. Igual a gente fez aqui na brincadeira do copo. Tá certo? E a página 33. Também é pra fazer os pontinhos. Na folhinha, você vai procurar aqui a atividade da historinha que a tia contou da Branca de Neve e os sete anões. E responder quantos anões haviam na história que vocês já acertaram, que é sete. Tá certo? E aí faz a atividade bem bonito, capricha, manda as fotos pra tia, faz o brinquedinho pra você brincar em casa e aproveita bastante, tá bom? Um beijo grande. Até a próxima aula. Estou esperando vocês. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.